Oi, gente! E hoje o Depois do Cinema é sobre o filme Café Society, do Woody Allen. Começa por aí, né? O filme desse diretorzão que você tem que assistir, até pra você ter uma opinião e poder dizer se você concorda comigo ou não. E claro que, enfim, discutir sobre isso em mesas de bar e restaurante. Afinal, pra que serve você assistir um filme de um diretor famoso? Não, brincadeira. No caso do Woody Allen, Café Society em especial te transporta pra uma época muito incrível, mais ou menos lá na década de 30, quando em Hollywood você tinha a explosão dos grandes estúdios, dos grandes nomes de cinema. E em Nova York você tinha esse movimento Café Society, que misturava ricos, artistas, enfim, na night. Mais ou menos isso, tá? E aí você tem o Jess Eismer, que eu amo, que é o cara que fez a rede social e que ele faz o alter ego do Woody Allen. Sim, porque sempre tem o Woody Allen no filme do Woody Allen, né? Pelo menos é isso que parece. E ele é aquele cara meio neurótico, que fala rápido pra caramba, só que no caso desse filme é tudo super leve. É isso que eu gostei de Café Society. É um filme que te leva pra uma outra época, figurinos incríveis, locações super. E aquele som de jazz, enfim, óbvio ali do Woody Allen. E muito leve, muito gostoso, apesar de ser um triângulo amoroso. Porque esse moleque, que é um morador de Nova York, judeu, de uma família, digamos assim, bem louca, né? Com aquela mãe judia típica, que rende momentos incríveis no filme, com um irmão gángster. Isso é a parte estranha e é uma das coisas também bem curiosas e legais do filme. Ele vai lá pra Los Angeles tentar a sorte no cinema. E ele tem um tio que trabalha na indústria, que é interpretado pelo Steve Carell. Aliás, sempre que eu vejo o Steve Carell, não sei se eu dou risada, ele me deixa em dúvida. Tipo uma Tata Werneck, assim, eu nunca sei se ela tá assurtada, se é uma piada, se é pra chorar. Ah, fico meio insegura com o Steve Carell em cena, o que é bom, tá? Não tô falando mal, eu adoro o Steve Carell. Bom, aí ele chega lá, o tio dá um empreguinho pra ele, meio de cabide, beleza, e ele conhece a secretária do tio. Que aí que tá o lance desse filme que eu gostei pra caramba também. A Kirsten Stewart faz esse filme. Ela que é a musa da saga Crepúsculo. Ela que, também pequenininha, fez o Quarto do Pânico com a Jodie Foster. E, gente, ela é tão incrível, essa atriz, porque eu não gostava dela. Eu achava, assim, tipo, ah, tá bom, a Bela do Crepúsculo. E ela era meio blasena, as aparições dela, tal. Depois ela começou a falar da sexualidade dela de uma forma super inteligente, adulta, segura. Aí ela fez o filme pra sempre, ali ficou a Julianne Moore, e eu me apaixonei por ela. Ela faz uma das filhas da Julianne Moore. Puxa, e ela me mostrou que é uma puta atriz incrível. E nesse filme você também vê isso, porque tem as nuances ali. Ela é, enfim, um dos tripés do Triângulo Amoroso. Então, ela sofre, ela é gentil. E depois, com o passar do filme, quando as coisas se desenrolam, ela assume uma outra personalidade, mas sem perder aquelas características anteriores. Olha, eu amei a atuação da Kristen Stewart. Achei ela incrível. Fora o que ela é linda, né? Nesse filme ela tá, assim, deslumbrante em muitas cenas. Tem também a Blake Livley, que outro dia eu falei que era da OC, não, ela é do Gossip Girl. Sei lá, me confundo com a série, gente. É muita loucura. Ela também tá no filme e ela vai ser a mulher do personagem do Jess Eisenberg, ali, mais pra frente na história. E ela tá linda, maravilhosa, doce. E tem uma cena dos dois muito fofa no bar de Jess. Enfim, esse filme é como se fosse um drink de fruto, um coquetel, assim. Ele é uma delícia. Ele vai passando gostoso e mesmo sendo um triângulo amoroso, enfim, tendo relacionamento se fazendo, se desfazendo, se refazendo, ele não é pesado nunca. Ele é sempre gostoso, ele é sempre leve, tem aquelas piadas, aqueles diálogos rápidos do Woody Allen. E eu gostei muito de Café Society. Mas, enfim, por exemplo, meu marido não gostou. Então já te falo, talvez não seja uma unanimidade, mas tá nos cinemas, que vocês, por favor, assistam e depois me contem o que é que vocês acharam depois do cinema, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, muita gente nova inscrita. Bem-vindos a todos aí, hein? Vamos deixar comentários por aqui, tá? E até o próximo cineminha.